Tô novinha, tu perde contato 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 A vida me é o cão É mesmo a chave do coração dela Vou batca 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 a substitatela Vem de vem de sol E sim que nós já conheçamos a peça A chave me é o cão É mesmo a chave do coração dela Tchau, tchau.